Gente, o que é isso? É um ovo gigante! Ah, esse é ovo de pedra! Olha, gente, eu ganhei pezinhos de coelho! E o Zébulo é sem alto! Olha! Niki, você virou um coelho! Eu virei! E pra virar o coelho precisa do ovo, do ovo? Sim, é um novo item! Olha, gente, é um novo item! O ovo! Eu tô tendinho, ovo! Hoje eu vou ensinar pra vocês como que pega o ovo! Vamos todo mundo pegar o ovo, vamos? Vamos! Todo mundo bebe a poção de velocidade! E pra todo mundo ir rapidinho pegar o ovo! É aqui, gente! Pra pegar o ovo, tem que vir aqui, ó! Aqui, do lado da cachoeira! Cachoeira? É! Olha o coelho! Olha o coelho! A gente vai falar com o coelho! Senhor coelhão! Me dá o ovão! Um chocolatão! Ele falou que o ovo tá na pirâmide! O ovo tá na pirâmide! Vamos todo mundo agora na pirâmide! Eu já estou vendo uma coisa em cima da pirâmide! Eu também! É o ovo amarelo! Aê! Que gosto do coelho! Vamos voltar e dar esse ovo pro coelho! Vamos, 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 vamos! Vamos! Coelho! Aqui está o ovo amarelo! Aqui! Qual que falta agora? Vamos ver! Agora o coelho falou que o ovo azul está na cachoeira! Isso é bem perto! É! Vamos subir na cachoeira! Gente, vai nadando pra cima! Ui! Aqui está o ovo azul! Aê! Agora vamos voltar no coelho! É! Toma, coelhinho! Agora ele falou que o ovo rosa está com os goblins! Na aldeia? Goblin! Na aldeia! Mas eles são malvados! Como que a gente vai pegar? Oi, gente, você sabe por que que chama aldeia? Por quê? Porque é uma vila! Porque não é pedeia! É aldeia! Olha o alvo! Aqui o ovo está na tenda! O ovo está na tenda! Já peguei! Agora volta pro coelho! Vamos voltar pro coelhão! Ele vai dar! Vamos voltar pro coelhinho! O ovão! Iiii! O ovinho aqui! Toma, coelhinho! Toma! Ele falou obrigado! De nada! Olha! Agora tem o último ovo! O ovo verde! Isso é onde? Que fica na casa dos magos! Dos magos! É aqui em cima! A casa dos magos! Aqui! Ô, Nicky, você sabe onde fica, sabe? É! Olha! Oi, mago! Cadê? Aqui no cantinho! Cadê? No cantinho! No cantinho! Olha! Peguei! Agora volta no coelho! Volta! Volta correndo! Volta correndo! Entrega pra ele! Toma, coelhinho! Ah, ele ficou feliz! Gente, tem mais um ovinho! Mais outro! Fica no mundo da dança! Mas aonde é o mundo da dança? Aqui na cachoeira! Ah, é na cachoeira! Então, sobe de novo na cachoeira! Aqui está! Está bem aqui! Estava escondido, né? É! Ele é azul claro! O ovo azul claro! Agora a gente dá o ovo azul claro pro... Ah! 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 Que susto, Loki! O coelhinho ficou malvado! Vocês viram! Ele está ali! Eu vou voltar lá e pedir o meu ovão! Tem ovo gigante aqui no meio! Olha! O Lidio, o que que é isso? É um ovo gigante? Olha esse ovo de pedra! Eu não quero ovo de pedra, não! É um ovo! Eu quero ovo de chocolate! Eu vou falar com o coelho e vou pedir o meu ovo! Coelhinho! Esse é o coelhinho bozinho! É! Fala com ele! Ele me deu um ovo! Mas não é o ovo legal que eu quero ganhar! É um ovo normal! Eu acho que a gente tem que misturar esse ovo branco com uma dinamite! Isso! Aí a gente vai ganhar essa poção do ovo explosivo! Aí a gente tem que dar essa poção do ovo explosivo pra aquele coelho malvado, né? É! Eu peguei o ovinho branco e misturei com a TNT! Agora eu vou falar com o coelhinho malvado! É! Coelhinho malvado! Toma essa poção! Uh! Toma! Ele caiu! Uh! Vencemos! E eu peguei a cestinha de ovos! Agora a gente tem que voltar e dar essas cestinhas pro Mr. Rico, é? Pro Mr. Rico? Rico, rico, coelhinho! Sim! Pro coelhinho bonzinho! É! O coelhinho bonzinho! Aqui, coelhinho bonzinho! Olha! O coelhinho bonzinho me deu o ovão de ouro! E agora eu tenho o ovão! Agora eu vou misturar o ovo... Mistura com o camaleão! Com o camaleão? Camaleão? Isso! Eu acho que eu vou virar... Bebe... O ovo de pedra gigante! Você se camufla com essa terra! Olha, quando eu piso na terra, eu viro um ovo de terra! Quando eu piso na pedra, eu viro um ovo de pedra! Gente, todo mundo pega uma poção de virar ovo gigante, tá bom? Tá bom! Todo mundo, gente, todo mundo cresce e vira um ovão! Olha que engraçado o ovinho crescendo! Tô crescendo! Vai, cresce! Tô crescendo também! Cresce! Todo mundo cresce! Tá crescendo também! Olha que legal! Todo mundo virou ovão! Um, dois, três, quatro, cinco, seis ovão! Esmagando as pessoas! Olha o tamanho, o exército de ovão! Tão indo em cima! Ei, tem um menininho! É o Guilherme! Não, é o Gabriel! O nome dele é Gabinela! Eu acho que deve ser o Gabriel! Gabriel! Tá bom! Já vi o ovão! Eu gostei muito do ovão! Não foi legal, não foi? Foi! Agora eu vou misturar um ovo com patas de girafa! Patas de girafa! Olha, gente! Eu ganhei pezinhos de coelho! Olha! E você pula bem alto! Vamos ver o que acontece quando misturar um ovo com o cérebro! Vamos! Ai, agora eu não paro de pular! Eu pula muito alto! Blup, blup, blup! Agora eu tenho patas e orelhas de coelho! É! Tive uma ideia! Qual? O que será que acontece se eu beber uma poção de gigante? Vamos ver, vamos, vamos ver! Vamos! Blup, blup, blup! Eu virei um coelho com pernas de coelho gigantonas! Tiveu! 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 Nhamim, nhamim, nhamim! Olha, gente! Um coelhão grandão! Todo mundo viu? Todo mundo viu? Vira um coelho! Gostei, gostei! Vira um coelho, Lox! Mistura com você a sua poção! Misturar comigo mesmo? É! Então, quando eu coloco a poção do Lox com o ovinho, o Lox vira um coelho! Vira! Um coelho! Olha! Virei um coelho, um coelho, um coelho! Coelhinho, coelhinho! Eu gostei do coelhinho, coelhinho! Vocês gostaram? Sim! Oi, gente! Agora eu quero misturar o ovo com uma pimenta! Pimenta! Vai ser um ovo ardido! Eu vou beber uma pimenta! Blup! 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 Ah! Eu derreti todinho! Em barro de chocolate! Eu derreti em barro de chocolate! Tchau! 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 Tchau!